A sensibilidade do design que com uma verdadeira habilidade de artista desenvolve peças que encantam pela beleza e também pelo tamanho e que fascinam pela qualidade e proporcionam conforto na ambientação. Tudo isso marca a registrada de quem impressiona na projeção do mobiliário. Na verdade eu já fazia algumas peças porque via meu pai trabalhar, acompanhava ele e aí depois andei fazendo alguma coisa, algum mobiliário para a minha casa e aí depois vim e fiz, entrei na faculdade e depois de entrar na faculdade foi que me vislumbrei mesmo com a questão do design. Todo o processo de criação das réplicas é feito com muita atenção e duram em média dois dias, como a Red & Blue, que é uma réplica dessa cadeira que eu estou sentado e que é a precursora do design moderno. E foi justamente criando o modelo de móveis que a Adolfo chegou às miniaturas das cadeiras mais conhecidas no mercado. É muito relativo, às vezes um estalo. Um estalo você imagina uma peça, eu faço desse jeito, inclusive nós estamos aqui no meu campo das minhas ideias, né? Que eu denomino esse lugar aqui. E aí eu já vou para a prancheta, dou três, quatro rabiscos e no outro dia galpão. E a cada nova peça, o design de interiores alimenta o sonho de chegar ao mercado, transformando o encaixe, a madeira e a cor diferencial de um móvel em um design surpreendente. Quem trabalha nessa área, quem é designer, quem é arquiteto, gosta muito dos produtos de design e essas miniaturas acabam sendo um produto de desejo dos arquitetos. Na verdade eu não produzo essas peças para comercializar. Essas peças agora às vezes eu presenteio para alguns amigos e agora cedio umas peças para a faculdade para que sirva de suporte na matéria design de imobiliário. Obrigado.